Olha, a apresentadora promete e ela cumpre. Eis Leandro Tavares, pra dar mais um show pra gente. Ele e o Bira hoje, vai rolar um som incrível aqui, né? Hoje a Vera, a Vera. Hoje não tem essa conversa não, eu quero ver você colocar a galera em casa pra dançar. Hoje é plugado mesmo, acústico elétrico. Olha, que chique. Aqui, seguinte, eu fui conhecer um pouquinho do lado B, quer dizer, na verdade, o lado B do Leandro é esse aqui, a música, né? Porque ele é professor de história e eu estive lá na escola, peguei o professor lá na íntegra, naquela aula bacana pra galera. E eu queria que você contasse pro meu público um pouquinho de como que foi, como é que eles se sentiram. Eu não vi, né? Que eu já saí logo, quero que você conte. Foi mágico. A sensação foi a melhor possível sentir um brilho diferente no olhar deles. Foi como se eles acendessem uma luzinha da perspectiva de futuro, algo que, às vezes, pro adolescente que tem problemas, problemas sociais, problemas econômicos, eles ficam, se agarram a algumas referências que não são muito legais, né? E como a vida é feita de escolhas, eu achei que acendeu essa luz da perspectiva de uma boa escolha, de um caminho legal. Acho que é um pontapé, até falar um pouquinho disso rapidamente, até nasceu, isso ajudou a fomentar um projeto lá na escola, de levar pessoas com perfil parecido, né? Com características, assim, de uma origem pobre, uma origem humilde, mas que são modelos de sucesso, pra que eles possam ter uma razão pra viver. Mas eu acho que precisa de parceiros aí nesse projeto, hein? Sim. Eu já tô contando com uma parceira aqui. Nossa, mas que projeto bacana. Porque é o seguinte, pra vocês entenderem, quando o Leandro esteve lá, na nossa primeira entrevista, ele falou que ele dava aula no General Dutra. Eu falei, nossa, que coincidência, porque eu estudei lá. E quando eu entrei na escola, cara, foi assim, foi um flashbackão. Foi um flashback arrumado. Eu fiz uma viagem, sabe, no túnel do tempo. E, quer dizer, pra mim, eu já tenho meu projetinho também, né? Você sabe. Mas ver aquelas crianças ali, e você tão feliz dando aula, gente, que coisa mais linda que esse carinho que o professor tem. Porque existe o carinho também, né? Você não tá ali só dando aula. É, e... O professor já não tem um salário legal, né? O professor, se ele não tiver esse... Essa veia, um ideal de transformar a sociedade, de uma certa forma ajudar a transformar a sociedade, ele tem que fazer outra coisa, vender limão. Eu costumo dizer, se eu não nasci pra dar aula, eu vou vender limão. Eu não consigo entender como que o professor é tão mal remunerado. Não consigo entender. É... No Brasil tem um professor bem remunerado. Assim como o jogador de futebol, assim como o jogador de futebol, os Neymars da vida, né? Os Ronaldinhos da vida, são menos de 10% de jogadores de futebol. Quer dizer, a realidade do jogador de futebol é totalmente diferente, é mal remunerada, assim como o professor... Não, nenhum professor, nenhum deveria ser mal remunerado. É verdade, é verdade. Nosso país tem que repensar diversas questões, né? A Copa ajudou muito a acender isso aí no povo brasileiro, nos governantes, de fazer reuniões, discutir, debater. O que é prioridade? O que pode ser esperar um pouco? Agora, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um pouquinho de música, que depois eu quero falar mais um pouquinho desse projeto, que eu achei super bacana, e vamos convidar as pessoas que estão ali nos assistindo. Vamos sim, você está convidado. É, mas nós vamos falar, mas agora vamos ouvir um som bacana do Leandro Tavares. Bira, vem pra cá, Bira. Vem pra cá, Bira, arrasar. Bira é o cara aí, quem não conhece, Bira. Bira, Bira, só no show, né, Bira? Alto, né, ou é apresentadora que é pequenininha, hein, Bira? As duas coisas. Mas você não é tão pequena, senão eu que sou alto. Muito alto. Bira, como é que é trabalhar aí com o Leandro? Bacana, a gente está já há muito tempo, trabalhamos junto há muito tempo, né, Leandro? Há um tempo atrás a gente trabalhou junto, e agora voltamos a tocar junto em um ano, mais ou menos, aí. É bacana, o repertório dele é bacana, é show de bola. Ele é tranquilão, né? Tranquilão. Tranquilo, ele e eu, né? Não sei o que é mais tranquilo. Eu não sei o que é mais tranquilo. É mesmo? Eu não sei o que é mais tranquilo. Deixa eu ver, eu vou pensar ali enquanto vocês cantam, depois eu digo, tá? Eu não sei o que é mais tranquilo. Eu não sei o que é mais tranquilo. Eu não sei o que é mais tranquilo. Amém. 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 Ó, já pode aproveitar, porque ele toca na cidade inteira. Eles, né? Os meninos. Os meninos. Os mais quietinhos. Os mais quietinhos da cidade. Me fala aqui, você tem um projeto... Não, um projeto, não sei, já tem a sua marca que você estava falando. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. É, meu projeto... Eu tenho vários projetos. Tenho um projeto cover do Guns N' Roles do Bon Jovi. tenho um projeto com a minha banda Tequila Jack e está nascendo um projeto novo e eu não posso dizer mais detalhes sobre ele porque a novidade ainda está saindo do forno ainda e esse projeto é uma coisa bem diferente de tudo que você ouviu falar de música aqui na região, acho que no Brasil, misturando componentes de estilos diferentes ao rock and roll, mas sempre com uma vertente das minhas influências musicais, não perdendo esse som melódico do hard rock e em português também. Que bacana, o Porto Básico precisa saber disso, gente. Vamos fazer, vamos trazer essa novidade para vocês quando tiver mesmo lançado, é bem legal, vocês vão gostar. Você estava me contando da sua logo nova, não foi agora pouco? Isso, a logo ela vai caminhar como um padrão da minha marca, que estou lançando uma série de produtos aí com a minha logomarca, desde a agenda, a bonés, camisas, adesivos, para espalhar aí boa música, acabar espalhando para tudo quanto é lugar, no carro, enfim, na escola, em tudo quanto é lugar. Só tem boa música aqui, gente. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos sim. Então bora, libera! Obrigado. Amém. 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 É muito, muito, muito. E quando eu falo que esse ponto básico é uma mãe, é uma mãe, gente. Porque, fala sério, só o ponto básico pra te proporcionar um momento desse. Eles vieram aqui, olha só, pra prestigiar você que tá aí. Entendeu? A parada aqui é muito pesada. É muito forte. Não, você veio aqui e adiantou um pouquinho pra poder cantar pro meu público. Isso, correto. Então é seu. Com certeza. Nós vamos somar aí. Agora, eu não sou tão calminho, sou calminho, tranquilo, assim, antes de cantar. Mas, quando eu tô cantando, tem que ser, tem que incorporar, né? A música tem esse poder, né? Tem esse poder? Tem. É? Com certeza. Vamos ver. Já, já. Calma aí um pouquinho, gente. Eu sei que vocês querem mais. Mas, vamos falar um pouquinho mais do projeto lá da escola. Eu achei tão bacana essa iniciativa sua. Minha, né? Com a minha ajuda também, né? Claro. Nasceu em conjunto. Vamos colocar assim. Dividir. Peer to peer. Então, aí você pensa em levar pessoas, vamos repetir. É, nós vamos levar pessoas, amigos, pessoas que, empresários, profissionais liberais, que conseguiram dar a volta por cima, são exemplos de sucesso. Que passaram por dificuldades, tiveram de uma família humilde, né? Exatamente. Para que eles perceberem, como diz a música do Rapa, né? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A gente tem que levar isso para eles, para que eles possam acreditar. Eu tenho um projeto na escola, que eu levo toda aula, eu levo boa música para eles. Então, eu levo desde músicas gravadas, né? Em P3, até o violão e toco, canto com eles, do Legião Urbana, do Beto Gueschi, do Engenheiro do Havaí, Gabriel Pensador. Coisas que tenham sentido, que tenham uma história, letras críticas. A gente contribuir para que eles possam ampliar horizontes, terem uma ideia crítica. Esse é o objetivo da educação. Quando começa? Isso já está, isso acontece sempre. Quando acontece esse projeto de você levar pessoas? Quando? Você já está pensando? Já tem uma data? Amanhã eu estarei na escola de manhã. Vou de zumbi. Vou fantasiado de zumbi, vou para a escola. Nós vamos sistematizar esse projeto. Oficializar isso. Mandar para o Seduc, que é o órgão do Estado. Já com fotos. Vamos mandar alguma coisa do programa. para mostrar que nós estamos já fazendo a coisa acontecer. Então, Paula Trindade tem uma responsabilidade absurda nesse programa, hein? Sentiu, né? Levá-la para lá também, né? Iluminar esse projeto com a beleza dela, a presença dela. Olha que maravilha. Olha que bonita também. Olha que bonita também. Estadora carente. Ah, meu Deus, que absurdo. Também. Trim, trim. Aqui. Vamos falar um pouquinho, rapidamente também, que a gente já está no horário, já está estourando. Você acha que falta incentivo aos músicos da região? Muito. 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 Mandar um recado para a prefeitura. Eu não tenho espaço na prefeitura. Ah, que absurdo. Eu não tenho espaço na prefeitura. Esperar agora. Eu espero. Espero. Porque, é... Não estou falando da grana. É um suporte para que a gente possa desenvolver talentos. E não estou dizendo só para mim. Um monte de gente boa. Campos é uma região celeiro de grandes talentos. Não só na música. Não só na música. Nós temos muita gente talentosa aqui. E que precisa de suporte da prefeitura para poder desenvolver um bom trabalho. Para que a gente possa levar para todo mundo música boa. Eu perguntei isso porque eu também já entrevistei outros músicos. Eu sempre dei espaço. Desde a época da Record sempre. O Ponto Básico sempre. Recebeu muito bem os nossos artistas. Sempre procurei. Eu acho que você tem que prestigiar os talentos da cidade. Nossas raízes, né? A gente tem que prestigiar. E eu acho um absurdo isso também. Mas, com certeza, as pessoas são boas. É porque, às vezes, elas nem estão sabendo do que está acontecendo. E, agora, quem está aí à frente vai dar esse incentivo. Uma dica é começar a assistir ao programa. Começar a conhecer tanta gente que está aí. E abrir espaço para essas pessoas. Muito bem. Vamos mudar isso. Vamos fazer a diferença, gente. Vamos fazer a diferença. Olha, mais uma vez, obrigada, viu? Eu também agradeço. Obrigada. Obrigada. Esse barulho é melhor puxar essa porta, né? Em pé mesmo, né? Porque aí ela já vai lá sentada. Vamos entrar. Vamos entrar. Ficou bom, faz outro. Hã? Música 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 Música